O que é o programa? Para os espectadores, por favor, evite falar durante a sessão tanto na sala quanto no bar. Cochichar vale. Verifique se o seu celular e outros aparelhos sonoros ou luminosos estão desligados. Não vire lanterninha no meio da sessão. Lembramos que não é permitido o uso de cigarros ou similares. Está comprovado que fumar em ambientes fechados é prejudicial à saúde de todos. Precisa falar mais? Extintores e hidrantes estão localizados nos locais assinalados. Em caso de emergência, utilize as saídas localizadas ao fundo nas laterais da sala de projeção. Para abrir a porta, basta empurrar a barra antipânico. A equipe da Brigada de Incêndio dará as instruções necessárias. Se houver falta de energia, luzes de emergência se acenderão automaticamente. Agora sim! O espetáculo vai começar. Todos em seus lugares? Boa sessão!